Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o Banco Inter, já que essa semana foi o dia de fazer a live do Nubank, na terça. A gente olhou os resultados que o Nubank apresentou até o momento no prospecto do IPO, no primeiro contato que a gente teve. Agora vamos voltar e dar uma olhada no Inter, uma empresa que faz alguns vídeos que eu analiso também. E elas têm muitas similaridades, ambos são bancos digitais que buscam uma nova forma de fazer esse negócio bancário. Bom, o Inter já é velho conhecido nosso, não tem tanta novidade, já tem vídeo aí no canal, já mostrei aqui que eles têm agora nada de rentabilidade. Mas o legal é que como veio o Nubank, dá para a gente traçar uns paralelos, fazer umas comparações. Tem coisa que eu acho o Inter melhor um pouquinho que o Nubank, tem outras que eu acho pior. Enfim, eu achei uma boa oportunidade para a gente falar do Inter. O Inter está migrando para o exterior também, está indo para a bolsa lá fora, em busca de mais dinheiro, talvez, quem sabe. Então, a minha sorte talvez o pessoal pare de encher o saco por causa do Inter, mas o azar vai ser que vai começar a encher o saco por causa do Nubank, né? Enfim, veremos. Talvez seja o último vídeo do Inter no canal, quem sabe. Bom, vamos lá. Plataforma digital completa. Essa parte, tá, pessoal? Eu falei um pouco disso na live, tá? Essa parte que a empresa vai mostrar o meu negócio. Tem isso, tem aquilo. Legal, mas você não pode, assim, ficar enfeitiçado por essa conversa. Falando, nossa, tem esse serviço, tem aquele, junta tudo, eficiência, custo baixo. É óbvio, a empresa vai querer se vender, né? Lembra lá do Nubank que nossos clientes são os fãs. É um óbvio exagero, né? Você não pode cair nessa conversa mole dos caras para falar a real, tá? Claro, a gente analisa de uma forma neutra. Então, né, essa é a proposta do banco, oferecer uma plataforma completa. Eu tô com o vermelhinho de novo, mas eu acho que fica bom, né? Plataforma completa, soluções integradas, simplificar a vida das pessoas. Mas a verdade é que não tem nada aqui que não tenha nos outros provedores desses serviços, né? Todo mundo oferece plataforma completa, plataforma digital completa de soluções, né? Então, calma, calma, fica tranquilo, legal, olha o que a empresa tá apresentando. Mas não acha, né? Você não pode ficar encantado com a empresa se vendendo, senão você vai cair igual um trouxa em tudo quanto é a apresentação de empresa. Então, é óbvio, né? Eles vão falar isso aí, e cross-selling, e não sei o que, e não sei o que lá. Quando, na verdade, isso todo mundo tem, né? Não é isso que vai fazer o Banco Inter especial. Então, né, só pra quem não conhece o Inter, enfim, se alguém não conhece, é um banco digital que começou oferecendo, né, serviços como todos, né? Serviços mais simples, cartão de crédito, acho que tem na apresentação aí, mais pra frente. Aí foi evoluindo pra uma conta, aí foi evoluindo pra oferecer outro serviço, seguro, investimento. Então, de fato, né, tem aí um portfólio de serviço. Eu falei, eu sou cliente de banco digital e tá virando meu banco principal também, não é nenhum desses de capital aberto. Eu gosto como cliente, mas na hora de investir, a gente tem que saber separar as coisas. Você gosta como cliente de uma empresa que te proporciona um serviço, né, que tá adequado pra você em termos de qualidade, de custo. Aí pra investir, a gente quer dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro. Isso aqui é empresas que gerem valor no longo prazo e tal, né, então isso é muito importante. O pessoal ainda tá olhando, eu vejo pelos comentários, ainda tá olhando, né, pro Nubank lá que eu vi, e certeza que do Inter também, muito com viés de cliente, não, isso aqui é fantástico e tal, mas como investidor tá muito longe de ser interessante, né. Então, o que mais que tem? Vamos ver aí a apresentação do Inter, eles tentando nos vender. Então, tá mostrando o super app, o ecossistema, então tem banco, tem crédito, tem uma lojinha lá, né, enfim, aí eu já não tô sendo justo também, né. Mas tem o marketplace, começaram a oferecer, corretora, tem bastante cliente na corretora Inter, seguros. A gente já vai ver que esses serviços que teriam potencial, assim, né, pra alavancar os resultados da empresa, eles ainda são bem modestos, né, ainda é bem pouquinho, né, o que a maior parte do cliente Inter faz é banco, que a receita é bem embaixo, né, nem crédito direito, e o crédito ainda tem as preocupações com qualidade, que talvez comece a surgir daqui em diante. Então, vamos começar a fazer os paralelos. 14 milhões de clientes até vir o Nubank, eu achava de verdade um número bom, expressivo, um crescimento forte. Na cara, o Nubank tem 50 milhões de clientes, né, tem 3 vezes mais que o Inter. Tudo bem, surgiu antes? Surgiu antes, mas a gente viu que ele decolou, foi em 2019, quando o Inter já tava aí, já era, inclusive, de capital aberto, né, quando o Inter abriu capital, não lembro agora. Ou por aí, mais ou menos, né. Ou seja, né, nesse ponto, o Nubank fez um papel bem melhor que o Inter em termos de expandir a base, de reconhecimento de marca, eu tenho certeza que o Nubank é uma marca mais reconhecida que Banco Inter, né. Então, nesse ponto, o Nubank deu um show no Inter, pra falar bem a verdade, né. Mas, enfim, continua crescendo, tá lá, 14 milhões, segue, né, você pegar as métricas de crescimento, trimestre, trimestre, continuam bons, né, tudo. O que mais que tem de bom, assim, a receita vem aumentando, isso é legal, até vem aumentando bem, pra ser bem honesto, mas aqui, né, o que eu falo da empresa tá vendendo o piche deles, né. Eles não mostram a parte ruim, né, os custos estão aumentando também, tá. Então, calma, vamos com calma, deixa a empresa se apresentar. Tá, serviço subindo, média de receita por cliente aumentando um pouquinho, mas tá aumentando. Isso aqui seria bom se aumentasse mais, né, seria um indicador que ela ia conseguir aumentar a rentabilidade de uma forma expressiva, né, o custo de servir cai um pouco por causa do fund, do crédito, do volume, cross-selling melhorando um pouco, mas isso aqui também teria que melhorar mais, né. O lucro líquido continua absolutamente irrelevante, né. Pra uma empresa que vale mais de 100 bilhões de reais, isso aqui não é nada de lucro, né. O Inter vale mais que o Banco do Brasil, pra ter uma ideia. O Banco do Brasil tem sólidos 5 bi de lucro, assim, por trimestre, né. Só pra ter uma comparação. Então, quando você olha isso aqui, né, dá a impressão que, pô, é mesmo, né, o banco tá indo super bem, tudo crescendo e tal, crescimento estelar, isso já começa, não, né, estelar é um pouco de exagero, né. Vamos, volta pra terra um pouquinho, né, tá crescendo, tudo, investimentos, 83% de crescimento de clientes, carteira de segurados, tá. Mas, na verdade, o resultado ainda é baixo disso tudo aqui, o timeline, né, que eu comentei. Então, os caras começaram também, né, na verdade, eles começaram com uma conta. Eu achei que eles tinham começado com cartão também. Mas, começaram com um banco de varejo, né, tipo outras empresas oferecem também, com uma conta digital. Aí, cartão de crédito, aí virou banco Inter, né, do jeito que a gente conhece hoje. O IPO tá aqui, a resposta, abril de 2018, ou seja, né, o Banco Inter já era, inclusive, um banco de capital aberto quando o Nubank, de fato, decolou, né. Aí foi crescendo, começou investimentos, né, já tem um certo tempo, assim, né, fez follow-on, precisando captar dinheiro, o que mais? Conta aqui, essas bobagens, mais um follow-on, então não foi, né, uma trajetória, assim. Então, suave, eles mudaram de novo a marca, eu não lembro o que aconteceu aqui. Aí, chegou a 10 milhões de clientes aí, nesse começo desse ano. Acelerando um pouquinho a parte de seguros, tá, enfim. Mais um follow-on, 5 bilhões pra dentro, né. Tá lá, enfim, até chegamos hoje a 14 milhões de clientes, tá. Então, nesse aspecto, eu achei menos impressionante o Inter que o Nubank. O Nubank, de verdade, expandiu a base, isso, né, não tem como negar. Enfim, vamos pras avenidas de crescimento, ou seriam vielas, né, como alguém comentou lá na... Na última... no último vídeo lá da Eternite. Bom, quando a gente vê, de fato, o que gera resultado, porque essas métricas, presta atenção no que os caras estão mostrando aqui, né. São crescimentos que chamam a atenção? Chamam, chamam, né. O número de clientes ativos, tal, carteira, GMV, né. A hora que a coisa aperta pra dinheiro mesmo, tá crescendo o Banco Inter, tem que ser honesto, mas não cresce tanto assim, né. Então, os depósitos em relação a 2020, claro, né, o resultado tá muito bom. Dá a impressão que já tá, né, dando uma acomodada um pouquinho. Os cartões estão voltando até por causa da pandemia, né. A pandemia teve uma redução aí no volume de transações de cartão de crédito como um todo. Então, tá recuperando. O crédito, né, é um ponto-chave, como eu falei na live do Nubank. Então, se esses bancos digitais quiserem entrar pra valer, dá dinheiro mesmo. Eles vão ter que fazer mais operações de crédito e rentáveis, o que não é fácil, tá. Crédito no Brasil não é tão... Apesar de ser rentável, ter spreads altos, mas tem um risco associado importante, tá. Então, esse eu acho que vai ser o momento da verdade pro Inter, pro Nubank, assim. Na hora que os caras meterem crédito mesmo, vamos ver como é que vai sair, o que vai sair dali, né. Enfim, tá crescendo ainda, é pouco, né, originação, tá aumentando. Esse trimestre tinha uma preocupação dos analistas com a qualidade de crédito do Inter. Parece, né, parece não, né, veio tranquilo ainda, mas o pessoal já tá começando a se preocupar com isso. Acho que a gente vai ver se eles são gente grande mesmo pra brigar ou não. Então, Interseguros, plataforma de seguros, pessoal da UIS aqui, outra galera da choradeira aí, né. O pessoal da UIS tá lá aumentando o número de clientes. Na verdade, surgiu agora, né, mais recente. Superação de seguros. Ah, os investimentos também, né, plataforma de investimentos. Então, eles têm 1.8 milhão de clientes, mas não é de ações, tá. Deixa eu ver essa confusão. Com ações é só 400 mil, quer dizer, é muito, tá. Não é só 400 mil é bastante coisa. 400 mil investidores no mercado de ações, né. É um número bem considerável mesmo. Então, eles também têm essa plataforma, custo zero, né, mesma lógica. Ah, o Inter Shop, que é a loja lá, que tem um market... Essa não é no Market Place, né, não é assim. Que tem lá a parceria com os varejistas, né. Então, vende produto lá, usa cashback aqui, né, dá uma misturada, uma geração, um cross-selling, né. Então, tá aí também crescendo um pouquinho. Enfim, o que chama atenção é que agora eles vão falar de SG, blá, blá, tal, não sei o que, pra cá, consumo de energia. É que nos destaques financeiros, o pessoal só põe a parte boa, mas aí até eu, né, faço uma empresa e vendo bem, né. Porque aqui, enfim, tem mais alguns detalhes, mas o principal, assim, que são as despesas e é o que tá pesando pro resultado, né. Não tem, né, então a gente só vê os destaques do volume do negócio que tá crescendo, que é verdade, tá. Mas eu já vou mostrar lá onde tá pegando a história pro Inter. Então, em relação a um cliente, esse engajamento, eu comentei na live do Nubank que esse gráfico aqui do Inter é melhor que o do Nubank pra mostrar, né, o quanto eles vão ativando os clientes, aumentando o cross-selling, né, com as safras, à medida que a pessoa vai tendo mais tempo de relacionamento. Nesse gráfico aqui, a gente vê de novo uma performance do Inter pior que a do Nubank. Porque aqui a gente vê eles com 14 milhões de clientes, mas só com depósito ativo já é metade, tá. Lembra o Nubank, ele tinha 50 milhões, mais ou menos, e 35 milhões ativos, tá. E aqui não estamos falando nem de ativos, estamos falando em cliente com depósito à vista, né. Eles falam aqui em ativos, não colocam o, né, qual é o critério, né, lá no Nubank. O Nubank era fazer uma, operações lá nos últimos 30 dias, alguma coisa assim. Mas a verdade é que a base do Inter, ela é um pouco pior em qualidade, né. Só metade tem depósito, ou seja, quem não tem nem depósito, enfim, né, não tem como, não é um cliente que se preze do banco, né, não gera resultado pro banco. Então, aqui é pior um pouco que o Nubank também, a qualidade, vamos dizer assim, dos clientes, né. Porque, lembra que eu falei que o que tem potencial pra gerar mais dinheiro, isso aqui, investimento, seguro, até cartões, tal. Nossa, é muito pouco, né. Então, a capacidade do Inter de engajar a base, ao contrário do que eles estão falando, né, é muito baixa. Tem 15 milhões de clientes, mas você tá, você consegue mais ou menos um milhão só que use, assim, né, o banco, os serviços todos e que dão o resultado mesmo, né. Então, é um engajamento bem baixo, por isso que o resultado do Inter é fraco, né. Não adianta você ter uma base de clientes imensa, mas eles não, né, não usarem na plenitude, né, o que o banco tá oferecendo. O NPS é bom, mas o do Nubank é melhor? Tô chato hoje, né, comparando com o Nubank, tá. Mas, enfim, os destaques aqui de número de clientes. Mas, pra ser justo, tem pontos que o Inter é melhor que o Nubank, que eu já falo. Então, aqui a gente viu as aberturas de contas, contas abertas, né, tá ainda acelerando, né. Apesar de parecer que tá dando uma platosada, assim, mas ainda tá acelerando, ok. Os depósitos também parece que deu uma acomodada, né, vamos ver. Receita de Floodin tá crescendo porque tá aumentando juros, né, normal. Custo de aquisição de clientes segue aumentando, então isso é o que a gente viu no Nubank. O Nubank chegou a 50 milhões de clientes e ainda é deficitário, né, porque os caras investem muito nesse custo de aquisição. E é uma das principais despesas lá que não vai deixar esses bancos serem rentáveis, né. Então, enquanto eles estiverem brigando por clientes, né, parece que não tem muita solução pra eles, de fato, assim, serem rentáveis. E a notícia ruim é que esse mercado tá cada vez mais concorrido, né. Ele lembra um pouco o que aconteceu com a adquirência, né. Alguém falou lá na live sobre a adquirência, depois fiquei pensando. Porque o mercado de adquirência tinha a Cielo e a Master, e a Master, e a Redcard lá do Itaú, dominando o mercado, ganhando dinheiro e tudo mais. E com o tempo virou um campo de batalha. Todo mundo quis, né, oferecendo serviço de adquirência e tal, pra ter sinergia e não sei o que, mesmo que não tivesse lucro, né. Mesmo abrindo mão de lucro. E essa história parece bem parecida com isso aqui, né. Todo mundo agora tá querendo seu banco digital, né, não se importando tanto com os retornos. Então, parece uma missão difícil pra Inter, pra Nubank, se tornarem bancos rentáveis, né. Porque hoje, não expandindo a base, pode ter um ganho com cross-selling, com diluição, né, de custo, tal, servir e tal, beleza. Só que, ao mesmo tempo, lá na frente vai ficar mais difícil. Vão ter outras opções, vão ter outros players se dispondo também a oferecer serviços tão bons quanto. Os caras estão pagando caro por esses clientes, é cashback, é isso, é aquilo, é isenção. Então, assim, eles precisariam, primeiro, aumentar a base. Que a gente viu que no Nubank não resolve por conta própria, né. Tem uma base ampla e pouquíssima rentabilidade. E ainda engajar muito essa base, né. Não só expandir, mas engajar demais em utilizar serviços e produtos e tal, pra coisa começar a dar um resultado substancial. Lembra, a gente tá falando de empresas de centenas de bilhões de reais, né. O Inter vale uns 100 bi e o Nubank vai ficar mais de 200. Então, não é ter 20 milhões de lucro que vai resolver a vida, né. Tem que ter uns bis, a gente tem que começar a falar em bilhão de lucro pra coisa, de fato, valer a pena, né. E é isso que tá difícil, assim. A probabilidade disso acontecer, ela parece muito mais baixa do que outras empresas boas que a gente tem. Então, é isso, né. A receita média por cliente sobe? Sobe, né. Mas taxas mais modestas. Tá evoluindo até a receita, não dá pra negar. Mas ainda pouco, né, porque os custos sobem também. A gente já vai ver depois os custos que a empresa não quer mostrar, mas a gente mostra. Então, é o resultado lá de intermediação financeira aumentando. Cuidado com crédito, tá. Então, acompanha aí nos próximos resultados do Inter, esses resultados de crédito. São linhas mais sólidas, né. Imobiliário, consignado, mas, né, cartão pode dar ruim. Empresas, tem que ficar esperto. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Tá, originação de crédito. Hoje a gente vê originando muito de empresas, né. Então, acende uma alertinha, porque aqui a empresa vai ter que executar bem. Nesse crédito aí mais empresarial que antes ela ficava de fora. E aí que nós vamos ver, né, se ela é player, gente grande de verdade mesmo. Então, a parte de seguros, né. Outra coisa que eu falo, você tem que saber avaliar o quão relevante é, né. É muito pouquinho ainda, 20 milhões de receita. Não é relevante, sim, pro banco. Uau, fez uma parceria de seguros, agora vai, né. Ainda é muito pouco. Investimento também deu um up bom até de receita. Tendência também é dar uma normalizada nisso aqui. Imagino eu. O que mais? Intershop também. Então, enfim, né. O tempo tá passando, a janela pro Inter rentabilizar. Parece que tá ficando difícil, né. Veremos. E é isso, essa é a maior crítica, né. Pô, a empresa só mostra as coisas boas, né. Mas o maior problema é que não tá dando dinheiro, né. Aqui, olhando na DRE, é claro que pra banco a DRE fica meio estranha, né. Mas a gente vê que eles estão conseguindo até evoluir bem aqui. Ah, aqui não tem canetinha. Então, evoluindo bem as receitas, né. Em crédito, mas principalmente, é, crédito e serviços, ambas estão crescendo, né. A despesa de intermediação ainda tá ok, né. O resultado bruto trimestral, bom, né. Em relação ao ano passado, o dobro. Mas as despesas aumentam também, né. Aumentam numa monta grande. Então, enquanto isso aqui não equalizar, não começar a sobrar dinheiro, né. Você vê PDD aumentando, tem que ficar de olho. Esse é um ponto importante pro Inter, né, se defender. Começa a aumentar crédito, começa a aumentar PDD. Mesmo as outras despesas também aumentando. É um banco, eles falam que tem um caque baixo, mas perto do que eles receitam, não é baixo. Tem um crescimento de despesa administrativa também, tal, de pessoal. Ou seja, ainda não é rentável, né. Pelo menos parou de queimar dinheiro aí nos últimos trims. Já teve resultados melhores, né. Mas, enfim, já sempre fica ali entre consumindo dinheiro, gerando pouquinho, quase nada. O lucro um pouco maior veio de resultado, né, veio de imposto e imposto diferido e tal. Então, assim, ainda não dá resultados, pessoal. E a grande mensagem que eu queria deixar pra vocês é... Não adianta forçar a barra... Deixa eu voltar na apresentação, que ainda tem. Ah, não, aqui são os anexos, né. Investimento, não adianta você forçar a barra e comprar uma história que não sei o quê, que vai crescer. Tem que dar dinheiro. E, enfim, hoje o Banco Inter não dá, o Nubank não dá. Então, não é assim que você vai ser um investidor de sucesso, comprando coisas que não dão dinheiro. Que se tudo der certo, se todas as energias do universo convergirem, aí vai dar um lucro lá, que provavelmente ainda vai ser muito abaixo de outros bancos que você pode comprar hoje. Esse é o grande ponto, né. Não coloque a sua carteira numa condição difícil de prosperar, né. Ativos que tem que dar muito, muito, muita coisa certa pra ter um resultado ok. O ativo que você tem que ter na carteira, se der muito, muito, muita coisa certa, ele tem que bombar, disparar, crescer. É isso que a gente tem que pôr, né. Aproveitar essa capacidade das empresas inovarem, crescerem, gerarem valor. Aqui você tá jogando contra, né. Você tá escolhendo uma empresa que, sim, tem que muita coisa dar certa pra ela fazer sentido. Enquanto que o que a gente quer é justamente o oposto. Você quer uma empresa fácil, que se tudo continuar do jeito que tá, continua boa. E se ela ir muito, muito bem, enfim, vai te dar um retorno, né, imenso. Então, o resultado do Inter não mudou muito dos últimos, pra falar bem a verdade. Conseguindo alguma coisa de melhorar, assim, né, a receita, top line, continua expandindo a base. Mas os custos têm aumentado na mesma proporção. Então, ou a coisa muda radicalmente, assim, de patamar. Assim, a receita crescendo e segurar bem as despesas. E aí começa a abrir margem, ou não dá nem pra começar a olhar pro Inter. Esse é o ponto, tá. Você não precisa, não é uma oportunidade única comprar o Banco Inter agora. Tá, né, fez IPO desde 2018, hein. Enfim, tá desde aí no mercado. Tá, espera, senta aí. Se você acha que é um case fantástico do Inter, do Nubank, né. Então, o cara escreveu lá o comentário no vídeo do Nubank, coitado, né, iludido. Que base vai crescer em outros países, o custo é baixo, os clientes são fãs. Como é que vocês caem nessas histórias, gente? Não pode cair, assim. Mas tudo bem. Se você acha que tá certo e pode tá, espera. Fica esperando. Espero esse banco chegar, né, começar a de verdade abrir margem. O ponto-chave é esse aqui, ó. Enquanto estiver crescendo as receitas, mas as despesas crescendo na mesma proporção, que é mais ou menos o que a gente tá vendo, né. Resultado de intermediação financeira líquido foi 300 milhões aqui. Até fica difícil comparar, porque a receita de serviço tá aqui embaixo. Mas, enfim. Enquanto o resultado estiver crescendo, despesa crescendo junto, não tem nada de interessante, tá. Esses bancos têm que se provar, têm muito que se provar. A hora que continuar crescendo forte o resultado, os custos, né, pararem de crescer na mesma proporção, começar a abrir margem, começar a entrar resultado, eu vou ser o primeiro a fazer vídeo aqui e falar, olha, tá melhorando, tá começando a ficar interessante. Como eu fiz agora da XP, outras empresas de investimento, tá. Muita gente, quando eu falo, quando eu não gosto de um ativo que as pessoas gostam, só acha que eu faço de propósito e tal, mas não tem ideia. Pessoal, aqui o negócio é ganhar dinheiro, não tem apego nenhum, ativo nenhum. Então, a hora que o Inter ou que o Nubank começar, de fato, a gerar valor, a gente passa a olhar pra eles de uma forma diferente. Se isso acontecer, né, do jeito que tá. Tamo esperando no Inter, ele faz dois, três anos e nada, né, de resultados bons. E aí, pessoal. Então, por hoje é só. Esse foi o vídeo do Banco Inter. Não sei se farei outros, né, agora. Indo pro exterior, não sei se vai continuar o interesse nele. Mas, enfim, eu prometo que se começar a vir resultado bom, eu volto aqui, a gente olha, analisa, né, tudo que vocês querem. Beleza? Então, é isso. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!